Yeah, é farda Beat, bom, nós rajá, track, shoot é farda Cara do perigo, e ela tá usando prada Saímos do nada, pus meu bairro no mapa Estúdio blindado, flota na rajada Ruxacha, estilo Big Papa Raps e fumaça, sessões de madrugada Ela jogando a raba, pedido os tapa Faço o que ela pede, e sempre me maltrata Mais de mil vontades, nem uma barata Tempos de melhoria, comprei uma casa Paris de Jordans, quilos de drogas Pilhas de notas, férias em Europa Bem mais vitórias, do que derrotas Mais de mais foda, pai tem de sobra Paris de Jordans, quilos de drogas Pilhas de notas, férias em Europa Bem mais vitórias, do que derrotas Mais de uma foda, pai tem de sobra Bum Bweb Keilo Bum Bweb Keilo Dois douglinho do pack Gui no beat e eu no mic Eu cresci e ouvido Big E ela amava Tupac Nos MC a Strike Gang Gang de fuck Sem contrato com a Didas Tô de volta nos Nike Vô dar seus play e os hype Foda-se os play e os like Desenvolvido pra guerra Nascemos prontos pro fight Cão que morde não late Nós é estilo fatality Sub-zero nos putos Nós tamo mortal combate Boom, bebe, killa, ex-drug de lá Dinheiro guardado, grana pra família Blunt de baunilha, fumando sem simila Foda-se a polícia, nós nunca vacila Paris de Jordans, quilos de drogas Pilhas de notas, férias de Europa Bem mais vitórias do que derrotas Mais de mais foda, pai tem de sobra Paris de Jordans, quilos de drogas Pilhas de notas, férias de Europa Bem mais vitórias do que derrotas Mais de mais foda, pai tem de sobra Quem é você pra me dizer Tudo o que devo, não devo fazer Quem é você pra me dizer Tudo o que devo, não devo fazer Foda-se Foda-se A CIDADE NO BRASIL